E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Caliás dando pra vocês mais um vídeo de rumo ao estrelato E hoje vamos lá continuar a nossa série Hoje galera, é o último episódio da temporada Vamos saber hoje se a gente vai se classificar pra Europa League E se o Vanelluk vai ficar O que vai acontecer? Se a gente se classificar pra Europa League Se tiver alguma chance pra Europa League A gente vai ficar no Parma Se a gente não conseguir uma classificação pra Europa League A gente vai se mudar de time Mais provável que seja pro Bayern de Munique Ou pro Atalanta, galera Pode ser mais chance de ser o Atalanta do que o Bayern de Munique Eu tava pensando bastante aqui, né? E pro Bayern agora, logo no começo da carreira Não seria uma boa Então eu acho que eu vou dar uma sossegada no Atalanta Aqui na Itália mesmo E depois eu vou pro Bayern, tá? Mais pra frente quando ficar melhor Vou ficar mais duas temporadas no Atalanta E mais pra frente vou ficar no Bayern, beleza? Mas isso tudo vai depender desse final de temporada Se a gente se classificar pra Europa League A gente vai ficar no Parma Mas se a gente não for pra nenhuma competição europeia, né? A gente vai vazar pro Atalanta Beleza? Mas é isso Vamos lá dar uma quantidade de nossa série Queria mandar dar um salve pro Manuel Messias Misael Lisboa, Bonecão e Felipe Penha Que são os membros do canal, tá? Muito obrigado aí pelo apoio Se você quiser ganhar um salve aí em todos os vídeos, mano Clica no botão Seja Membro aí, né? Se você puder ajudar, claro, financeiramente Além de estar ganhando benefícios, né? Então é isso Clica no botão aí caso você queira ou possa ajudar, beleza? É isso Vamos lá então Mostrar aqui a tabela pra vocês do campeonato como é que tá, né? A gente tá em décimo lugar Lembrando que a classificação pra Europa League é do quinto ao oitavo lugar Ou seja, a gente precisa estar em oitavo No mínimo pra buscar aí a classificação pra Europa League, né? A gente tá em dois pontos de diferença E temos aí cinco jogos Seis jogos hoje Vamos decidir isso tudo hoje, mano Temos jogo contra o Gênua Milan Atalanta Inter Bologna E Leste Nada fácil, né? Que sequência bizarra é essa, mano? O que a gente vai ter aqui? Vamos enfrentar dois times grandes aí da Itália, né? Gigantes Que é o Milan E Inter Temos o Atalanta também que tá voando Tá em terceiro lugar na tabela Então Não vai ser nada fácil É terceiro ou quarto? Tá em quarto, né? Caiu Tá, beleza Vamos lá então Vamos enfrentar ali Simplesmente Três dos quatro colocados Numa sequência só É isso aí, galera Deixa nos comentários O que vocês estão achando da série, tá? E você que não é inscrito no canal E curte conteúdo de PS2 Já se inscreve aí, mano Aqui é conteúdo de PS2 na veia PS2 Eterno Hashtag PS2 Eterno Canal Samalca 10 Posso mostrar lá Em breve, tá? Master Liga Era pra ter feito Era pra eu ter feito, né? Master Liga Na quarta-feira passada Só que Eu pensei Fazer uma coisa melhor Eu vou fazer Um breve resumo, né? De como a gente parou lá na série e tal Por isso que eu não trouxe Eu tô precisando trazer uma Uma coisa bem da hora assim, tá ligado? Que é uma série muito boa Master League Eu não posso simplesmente trazer Voltando sem Sei lá, mano Dar uma explicação pra vocês e tal Uma edição da hora também Mas é isso O Vanderlokei Hoje eu tô como Meio ofensivo, né? Pelo lado esquerdo E... Não vou jogar como volante Nessa partida, né? Queria muito jogar como volante Vocês sabem que eu tô jogando Bem melhor de volante Do que em outras posições, né? Vamos lá, então Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje Porque a gente precisa muito Desses três pontos Boa Que passe Pro Vanderloke Bateu Colocado Olha Primeira federação Colocada do Vanderloke Belo passe ali do volante Vai cruzar ou não? Vanderloke Tipo Ah, não Duas chances incríveis O Vanderloke já perdeu Pegou logo no pé fraco Excelente cruzamento Já gostei muito Desse início do par Mas só que o Vanderloke vacilou, cara Na primeira até o que, né? Nessa segunda eu vacilei, mano Vamos lá, vamos lá Afinal, o primeiro tempo De mim começou bem Mas deu uma caída, cara Eu não consegui mais achar Nenhum ataque Vai, 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 vai Vanderloke Puxa, 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 puxa Puxa o ataque Hum, ficou ou não, cara? Aí fez Bem besteira, mano Mas o time jogou bem, até Tivemos duas oportunidades, cara Meu Deus Ficou triste pro Vanderloke Não tem habilidade de chute ainda, cara A gente já perdeu muito Nessa carreira Não é só esses gols, tá ligado? A gente já perdeu Muito, mas muito gol Mesmo na carreira Ó Virou, bateu Ah, sai da frente Ah, o que aconteceu, cara? Ah, falta, mano O Vanderloke vai conversar com o cara Meu Deus Outra finalização do Vanderloke Só que agora Bem errado Fraco, né? Vai fazer tua aqui, já vi Não, vou Nossa, que o aço Não Marquette fez uma boa defesa Que finalização boa, hein? Isso foi o Kluqas Agora vai terminar o jogo Mais um 0x0, cara Não tô acreditando nisso, velho A gente teve o jogo na mão, basicamente Várias finalizações aí Várias chances que a gente teve, né? Vamos lá, temos a última chance ou não? Já era empate Bem, não era a evolução do Vanderloke, né? Mas boas habilidades verdes apareceram, né? Equilíbrio foi pra 76 Resistência foi pra 78 É bastante importante essa habilidade de resistência, né? Pra gente ficar mais no jogo Mais tempo no jogo Igual esse jogo de agora Que eu fiquei com a barra vermelha só no final Depois de 70 Antes eu ficava pelo menos em 56, né? Quando eu corri o jogo todo assim Igual eu corri hoje Deu uma evolução Gostade máxima foi pra 75 A aceleração também, né? Ali a agilidade foi pra 81 Precisão de passe curta também Bastante importante, né? Pra gente que é meia Você foi pra 75 E é só isso O resto é tudo habilidade branca, né? A potência de chute está aumentando Isso é bom também, né? A precisão aqui ainda que tá muito baixa Tá 66 Como vocês viram Isso foi importante, né? Naquela finalização de direita, né? Que a gente acabou isolando Beleza, né? Ainda estamos em décimo, né? Na tabela Mesma numeração de pontos Napoli tá com agora Tão 45, né? Porque empatou também Giano também tá com 43 A gente tá com a gente Porque a gente empatou com eles, né? Então Seguem na mesma coisa, tá? A classificação para Opa Liga Ainda está a dois pontos de distância Agora vamos enfrentar o Mila E sim Estamos como volante O jogo como visitante Porém Ainda no San Siro Bora lá Beleza, bora lá Então enfrentar aí O time do artilheiro do campeonato Juntos artilheiros do campeonato Ibrahimovic Vai ser jogão, hein? Vamo lá Cabeceio Boa Defesa segura do goleiro Primeira finalização do jogo, né? Do Mila Boa Eu passo por Cornelius Eu sou fazer Faz Tá lá dentro Cornelius Para fazer o primeiro gol do jogo contra o Milan Fazer 1x0 para cima do Milan Bora, rapaz Bora Boa Nossa, que visão do Wanderluck Vai, mano Suba mais tu Vai mais tu Gol O Wanderluck O Wanderluck ali Ela vai subir Olha Para de correr automaticamente Não 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 Ah Ele faz a carrinha nele, velho Nem que fosse expulso, tá ligado? Mas Peraí que ele tá Ah Ah, o Wanderluck não Aí perde não Parece Ibra, velho Boa, 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 boa Tira Ah Não deixa pro Wanderluck não O time Ele vai fazer Será que ele vai estar vermelha Já Isso, goleiro Caraca Isso porque é só O primeiro tempo, galera Uh, que jogo, hein Boa Não Boa Deu centro Vai Gervinho Pra fazer o segundo Acredito Gervinho Era o gol da vitória, cara Mas era sair do jogo Vamos torcer pro placar ficar assim Ou a gente estender, né Ah, não, 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 não Isso Olha isso, cara Gervinho teve a chance de estender Vai O jogo tá fácil no ataque, cara Ah, vai rolar Isso Isso É nossa É nossa, galera Três pontos, mano É isso, é isso Pra cima do gigante Willer Isso aí O gol, o time Acabou Acabou E três pontos é nosso Pra cima do gigante Mas torcei pro Genoa E pro Napoli ter perdido, né Por menos empatado Droga, mano Genoa ganhou E agora vamos ver Como é que vai ficar o Napoli O Napoli provavelmente vai ganhar Legal, let's Beleza, galera Copa da Itália acabou, né Quem ganhou aí foi a Juve Pra cima da Inter Por 3 a 0 E melhor jogador foi o quadrado O artilheiro foi o Cristiano Ronaldo E Assistente foi O Douglas Costa Infelizmente o Napoli ganhou E tá a mesma coisa A diferença, né Mas vamos Ah, mano Olha o Atalanta, cara Olha o Atalanta, mano Caiu Não tem problema não Vamos continuar Focando neles, né Mesmo se eles não forem Para a Champions League Eu acho que eu vou jogar lá Do meu conto de qualquer jeito Enfim Estamos a 2 pontos da Europa League ainda Vamos tentar buscar o máximo, cara Jogando como volante de novo Vocês viram que a diferença que faz O Van de Luka jogando como volante, né Tanto lá atrás Como lá na frente também Mas uma partida importantíssima Para enfrentar aí os Azul, Negros Atalanta No primeiro turno foi um jogaço, né Para quem lembra Foi 2x2 Teve uma virada Depois o Muriel Empatou Jogaço O Van de Luka Deu duas assistências naquele jogo Ah, gente Não, não, não Olha o Muriel de novo Deixa bater Ah, velho Não acredito nisso, cara Até teve a chance de pegar essa bola de novo Ele deu mole E o goleiro ainda espalmou, cara Tomar gol no início é complicado Mas é melhor no início do que Uitai Zapata Abre o placar 1x0 Atalanta Não pode vacilar com o Muriel, cara Nossa Eu passo para o Cornelius Não Ah, Cornelius Acerta uma finalização Caraca, o goleiro nunca Colocaram a morrer Usou Cornelius Ah Agora vai acabar o jogo 1x0 Atalanta Vigou bem melhor mesmo Nereceu a vitória Então aí Caraca, tá Acho que já era agora Para nós Essa Europa Liga Beleza, cara A Champions League acabou E O Barcelona ganhou do Real Madrid Por 3x2 na final Cara, olha isso Que loucura, hein Real Madrid e Barcelona na final Teve aí a semifinal Que foi Manchester City e Real Madrid Aí teve Barcelona e Atlético de Madrid Luz e realidade Porque o Real Madrid perdeu para o Manchester City na última E o Barcelona também perdeu para o Atlético de Madrid Na última na vida real Nos últimos confrontos da Champions League E o Messi foi o melhor jogador aí da Champions League Artilheiro E Lúder em assistência foi o Shouya Nakaima Do Porto E aqui Nossa situação, filho Cada vez mais distante essa Europa League Napoli Tá com 51 Perdemos aí Ficamos muito para trás Já tomamos 5 pontos de diferença Na Europa League Para a gente recuperar isso em Sei lá 3 jogos Que a gente tem agora Não vai dar, filho 3 jogos Só se houver um milagre divino mesmo E a gente ganhar as 3 E os caras perder aí Nada é impossível Ainda a gente pode Estar buscando Essa Essa zona de Europa League Indo para Para o Parma, né Vamos lá Lembrando que No primeiro jogo O Altaro Martínez destruiu o Parma, né Hattrick E lá Ele se tornou um artilheiro Na Série A Olha o chute do Lukaku Ele espalhou porque está chovendo Olha só Lukaku pegou bem na bola ali Você é louco Olha o chute Interpressionando bastante Sence agora Caraca, hein Ah, olha isso, cara Altaro Martínez sozinho de novo Ele não te perdi Só Uh A sorte Ah, não, velho No finalzinho Não, 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 não Não, não, não Isso, tá bom Ninguém mereceu vencer Esse jogo aí, velho Mas já era, né Creio que já era A classificação já Para a Europa League Cagou tudo já Aquele jogo Que ela derrota Para o Atalanta Esse jogo contra a Inter Era para ser para um empate mesmo Olha só Oito finalizações da Inter E o Manolo que tirou 5 e meio Está fora do próximo jogo É Complicado, família Lascou tudo Caiu para o décimo segundo E Caraca, a Atalanta também Caiu para o sexto Caraca, mano Só porque eu falei Que eu vou para a Atalanta Os caras começaram a cair No final No final da tabela Porém, estão com 67 pontos, né Que é a mesma pontuação Da Roma ali Que está Em quarto lugar Seguinte, galera Já que já era, então Eu vou Finalizar Toma essa temporada de uma vez Vou avançar esse jogo Já que eu não vou estar Como titular E vou pular o próximo jogo Porque Não adianta a gente jogar Não vai dar em nada Já que eu vou sair Do Parma A gente vai focar agora Na Atalanta Para saber Qual Ai, perdemos Perdemos Para o Bolonha Está louco Não dá mais Caraca, eles estão com 67 pontos Caraca, os três perderam o jogo Meu Deus do céu Atalanta, eu confio Nesse último jogo Antes disso Deixa eu mudar Aqui Vou ficar para Atalanta Já, independente Da classificação deles Mas vamos torcer Para eles irem para a Champions Vixe, galera Atalanta foi Europa League Sem problema nenhum A gente vai apelar de qualquer jeito Vamos ver como é que ficou As outras tabelas também O Liverpool foi campeão Inglês Para cima De todo mundo Olha isso, cara O West Ham Ficou em segundo lugar E o Manchester City Não foi para a Champions Caraca Olha só Ficou bem encerrado aqui Entre Barcelona e Real Madrid Barcelona ficou com 98 Real Madrid ficou com 96 Atlético também Ficou ali no 91 Passamos em 90 PSG Venceu A Liga Francesa Tudo normal, né Galera Antes de falar uma coisa Para vocês aqui Que nem se vou mostrar Outro lado aqui Eu só vou para time Que eu nunca joguei, né Ou seja Eu já joguei no Borussia Então eu vou jogar no Bayern Vou jogar no PSG Nunca joguei no Lyon também, né Seria interessante Caso a gente recebesse uma oferta Nunca joguei no Real Madrid Em vídeo, né No caso Atlético de Madrid eu já joguei Então eu jogaria no Sevilla Ou algo do tipo Liverpool nunca joguei Nunca joguei no Tottenham Nunca joguei no Manchester City, né Seria Manchester United eu já joguei, né Então Arsenal também eu nunca joguei Também seria interessante ir para lá Juventus eu joguei Inter eu joguei Milan eu nunca joguei Arsenal eu nunca joguei Napoli também eu nunca joguei Então seria interessante jogar em times Que a gente nunca jogou, né Para a gente não ficar repetindo Sempre o mesmo time Claro Que pode ter uma hora ou outra Que a gente vai para time Que a gente já jogou Mas a intenção desse monstolato É jogar Pelo menos em todos os times Que a gente nunca jogou Leicester também Que é um time que não tinha Em 2014 Não tinha outros pets Que jogavam e tal Então é bem interessante A gente jogar em times Que a gente nunca jogou Bom, vamos lançar aqui Então a temporada Galera, eu espero sinceramente Que vocês tenham curtido Olha só Ganhei a prêmio de equipe ideal Que é só isso, né É Ganhei Eu fiquei entre os 11 melhores da liga Bom, aqui está a proposta da Atalanta Sem pensar duas vezes E vamos aceitar, né É um excelente time Tá voando E é um time que eu quero muito jogar, cara Então bora lá Ir para a Atalanta Fechamos Essa temporada Não fomos para a Europa League Infelizmente Mas a Atalanta foi E vamos tentar brilhar lá Beleza? Perdemos ainda para o Let's, mano Por 4 a 2 Agora que eu vi o jogo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido O que vocês acharam Dessa transferência aí, né Espero que vocês curtam E próximo episódio, então Estreia na Atalanta Beleza? É isso, valeu, falou E até a próxima Tamo junto Tchau